Olá, bom dia a todos, meu nome é Márcio, eu sou CEO da Embrastec, a Embrastec é uma empresa 100% nacional, fundada em 1991 e ao longo desse tempo a gente se dedicou à fabricação de DPS, dispositivos de proteção contra surtos e hoje nós contamos com mais de 1.500 modelos entre DPS, Stringbox e eu vou falar exatamente sobre isso, sobre proteção. Nós temos um laboratório na nossa planta que a gente consegue fazer ensaios em DPS de até 100KA, 100 mil amperes. Como nós estamos no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, é difícil acesso para quem está aqui, nós trouxemos um mini lab, é um mini laboratório que está ali no nosso stand, que faz ensaios de até 3,5KA, 3.500 amperes. Vocês estão convidados a depois dar um pulo lá no nosso stand para ver o ensaio, é bem interessante, a gente demonstra um DPS em funcionamento. Bom, será que é importante se proteger contra raios? Eu trouxe uns números aqui bem interessantes, se vocês darem uma olhada nesse mapa, esse mapa é referente a 2021, foi compilado ano passado, desse ano ainda não saiu referente ao ano passado, mas ele demonstra as descargas atmosféricas pelo mundo. Quanto mais tom quente, alaranjado, vermelhado, maior a incidência de descargas atmosféricas. O Brasil é o país campeão em descargas atmosféricas, são 78 milhões de raios por ano, dados do INPE, e em função, claro, da gente ter uma extensão territorial muito grande como país continental, nós somos o país campeão em incidências de descargas atmosféricas. E eu gosto muito de comparar com a Alemanha, que é lá em cima, bem azulzinho, ou seja, ocorre pouquíssimas descargas atmosféricas por ano. E um detalhe interessante, com as mudanças climáticas, aumento da temperatura, tem aumentado a incidência de descargas atmosféricas. Para vocês terem uma ideia, dados do INPE, hoje nós estamos com 78 milhões de raios por ano. A expectativa é que no final da década, ou seja, 2030, nós tenhamos 100 milhões de raios. Então, assim, é importantíssimo a gente se proteger. E olha que interessante. Na Alemanha, que eu mostrei lá, que é azulzinho, ou seja, poucas incidências por ano, por quilômetro quadrado, 42% dos danos em sistemas fotovoltaicos eram por descargas atmosféricas. Então, imagine no Brasil. E tem um detalhe importante, um raio típico que acontece no hemisfério norte, 18 mil amperes, 18 Ka. Um raio típico que acontece no hemisfério sul, 40 Ka. Então, nós temos os raios mais potentes e que ocorrem em maiores incidências, ou seja, acontece muito mais. Então, imagina se a gente comparar com a Alemanha, que 42% eram por descargas atmosféricas dos danos em sistemas fotovoltaicos. Então, acho que não há dúvida que a gente tem que se proteger. E será que tem normas para isso? Sim, nós temos a 5410, que trata da instalações de baixa tensão, que fala sobre proteção, e principalmente a 5419, que fala da proteção contra descargas atmosféricas, PDA. Essa norma, na última revisão de 2015, ela saiu de praticamente 40 páginas para quase 400 páginas. E ela foi dividida em quatro capítulos. O primeiro capítulo, princípios gerais. Segundo capítulo, gerenciamento de risco. Terceiro capítulo, a parte de SPDA, ou seja, do para-raios, que é a proteção da estrutura. Que é composto, não é o para-raios, vocês não sabem, é composto do captor, descidas e aterramento. E o quarto capítulo, que é o que nos interessa aqui, é as MPS, as medidas de proteção contra surtos, ou seja, a proteção dos circuitos internos. E o que vem a ser MPS? Ela é composta por alguns componentes, que a gente tem que utilizar. Um deles é o roteamento de cabos, ou seja, por onde eu passo esse meu cabeamento. A potencialização, que é eu manter todos os meus equipamentos, a minha instalação no mesmo potencial, e os DPS. E o DPS, apesar de já estar na norma há algum tempo, as pessoas têm muitas dúvidas de como especificar um DPS corretamente. Então, eu trouxe aqui os principais parâmetros para a gente especificar um DPS corretamente. Primeiro, a classe desse DPS, de acordo com a norma. Segundo, a partir de quando esse DPS vai atuar, na verdade, esse é a tensão de corte. O segundo parâmetro ali é a capacidade de exposição a surto desse DPS, ou seja, a que surto ele pode ser exposto. O terceiro parâmetro, sim, a partir de quando esse DPS vai atuar. E o principal parâmetro, os três primeiros, é justamente para a gente ter eficiência no quarto parâmetro, que é o nível de proteção. É o que o DPS vai deixar passar, quando esse DPS atuar. E é aí que a gente coordena o DPS com o equipamento que eu quero proteger com a instalação. Então, vamos lá. Os DPS são divididos em três classes. Classe 1 e 2, rede elétrica, tanto pode ser corrente alternada quanto corrente contínua. Geralmente, ele é instalado onde? No QGBT, nos quadros de distribuição, nas string boxes. Então, eles estão protegendo a rede elétrica. E o DPS classe 3, que vai proteger todas as redes, não só a rede elétrica, mas próximo ao equipamento ou integrado ao equipamento. É uma proteção mais refinada. Então, vamos lá entender isso. O DPS classe 1 é aquele DPS destinado à proteção contra descargas diretas. O que vem a ser descarga direta? A norma chama isso de fonte de dano S1 e S3. S1, a descarga que atinge diretamente a edificação. S3, a descarga que atinge diretamente os condutores ou tubulações que alimentam essa edificação. Então, se essa descarga atinge diretamente a minha edificação ou os condutores dessa edificação, a corrente que esse DPS é exposto é muito alta. Então, ele precisa ter uma capacidade elevada. E a norma dá um mínimo para isso. Ele tem que suportar no mínimo 12,5K de corrente de impulso. Vamos entender o que vem a ser corrente de impulso. Corrente de impulso é o ensaio que ele é testado, que ele é ensaiado. Nós temos essa onda 10 por 350. O que significa isso? É aplicado uma corrente, um surto, que ele chega a 100% desse surto, é a verdinha ali, em 10 microsegundos. E ela cai a 50% dessa corrente, lá em 350 microsegundos. Então, ela leva, falando em uma corrente tão alta, uma eternidade. Ou seja, é muita energia que esse DPS vai ficar desviando para o aterramento. Ou seja, ela dura 350 microsegundos. E eu coloquei ali também aquela vermelhinha, que é a onda 8 por 20. Qual que é a diferença? Atinge 100% da carga em 8 microsegundos e 50% em 20 microsegundos. Por que eu coloquei essas duas? Nós fabricamos DPS desde 1991. A norma, a gente, o mercado só falava, não tinha norma falando desse assunto. E o mercado sempre falou em corrente máxima de um DPS. E a corrente máxima é na onda 8 por 20. E veio a norma e padronizou corrente de impulso, 10 por 350. Então, para vocês terem uma ideia, se a gente pegar um DPS de 60KA de corrente máxima, ou seja, ensaiado, na onda 8 por 20, eu ensaiar esse mesmo DPS na onda 10 por 350, ele vai suportar 12,5KA. Então, por isso que a gente diz que um DPS classe 1, no mínimo ele é 12,5 barra 60. 12,5 na corrente de impulso, que é o que a norma exige para ele ser considerado classe 1. E o 60KA de corrente máxima, que é o que o mercado sempre trabalhou, para não dar confusão. Vamos entender o classe 2. DPS classe 2 é aquele dedicado à proteção das descargas indiretas. A norma chama isso de fonte de dano S2 e S4. O que significa isso? S2, aquela descarga que cai nas proximidades da minha edificação, e S4, aquela descarga que cai nas proximidades dos meus condutores ou tubulação que alimenta essa edificação. Então, se ela cai próxima, ela é apenas induzida na minha edificação, na minha instalação. Então, ela tem uma corrente menor. Então, meu DPS pode ter uma capacidade moderada de exposição a surtos. Porém, esse DPS tem uma outra aplicação muito importante, que é a proteção contra as manobras da concessionária, chaveamentos, que é o que acontece o tempo todo. Agora tem motores ligando, desligando, interrupção de fornecimento no retorno. Tudo isso gera surtos. E detalhe, 85% dos surtos são por manobras ou chaveamento. Apenas 15% é descarga das atmosféricas. Então, por isso que o DPS classe 2 é o mais utilizado. Porém, ele tem o mínimo também que ele tem que suportar. 5KA de corrente nominal. O que vem a ser corrente nominal? Corrente nominal é na onda 8 por 20, ou seja, aquela onda curtinha, vermelhinha ali. Porém, ele tem que suportar 15 aplicações, 15 ocorrências, 15 surtos. Normalmente, é um DPS de 15KA de máxima, ou seja, ele suporta uma de 15KA e 15 de 5KA. Então, esse é o mínimo para ele ser considerado classe 2. E o DPS classe 3 não tem uma corrente mínima que ele tem que suportar, porque ele é uma proteção refinada, ou seja, eu já fiz a proteção classe 1 e classe 2, e o classe 3 é aquela proteção refinada, para eu dar uma proteção mais próxima do equipamento. Então, esse DPS é próximo ao equipamento ou integrado ao equipamento. E, além disso, eu vou proteger também as outras redes, redes de dados, telefonia. Aqui um pequeno detalhe. Imagina um inversor que tem uma comunicação de rede via internet, ou seja, eu tenho um cabo espetado. Muitas vezes eu protejo só a parte de corrente contínua, corrente alternada e esqueço do cabo de rede. E ali é uma entrada de surto. Então, é importante a gente se atentar a isso. Outra coisa importante, que é um pouco polêmico, por exemplo, o inversor que tenha DPS incorporado. Eu vou demonstrar que esse DPS, por mais que ele tenha capacidade de exposição a surto de classe 1 ou classe 2, ele é um DPS classe 3, pelo que diz a norma. E vocês vão entender daqui a pouco. Bom, qual o próximo parâmetro? Tensão de corte. A partir de quando esse DPS vai atuar? A norma diz que tem que ser, no mínimo, 10% acima da tensão nominal. O que é tensão nominal? Tensão de serviço. Então, eu tenho aqui, aqui está um exemplo, 220 mais 10%, 242. Eu vou utilizar o DPS de 275. Posso usar de 385, 485? Por esse parâmetro, sim, porque ele é acima, os 10% acima. O problema é o próximo parâmetro que eu vou comentar. Vamos falar ali do 1000 volts, de uma usina fotovoltaica de 1000 volts. Como é o máximo que essa usina pode usar, eu poderia usar o DPS de 1000 volts. A gente tem utilizado o DPS de 1040. Aí vem o parâmetro mais importante, que é o nível de proteção. O que significa nível de proteção? Quando o DPS percebe um surto, que é acima daquela tensão de corte do parâmetro anterior, por exemplo, um DPS de 275, veio lá 10 mil volts, ele percebeu isso, jogou para o aterramento. Mas ele faz isso em 25 nanosegundos, e passa alguma coisa. Essa alguma coisa tem que ser compatível com a categoria 2 dessa tabela 31. Então vamos dar um exemplo. Esse televisor, o projetor, tudo por norma, ele tem que ter uma suportabilidade de impulso, que é 1500 volts. Então o DPS tem que deixar passar no máximo 1500 volts. Que ali é o caso categoria 2. No caso do fotovoltaico, um inversor de 1000 volts, por norma dele, ele tem que ter suportabilidade de impulso de 6KV. Então o DPS desejado que ele tenha o quê? Um nível de proteção, ou seja, uma tensão residual inferior a 6KV. Por isso, que o inversor tem que ter proteção integrada. E ele ter proteção integrada, não é para substituir as proteções externas, e sim para cumprir a norma do inversor. Então as pessoas se confundem um pouco com isso. Vocês vão entender aqui, nesse exemplo. Imagina que veio um surto, aquele surto 1 lá, imagina, para dar um exemplo, veio 10.000 volts. O DPS está ali, desviou o proterramento, e o P dele, 1400 volts, vamos imaginar um DPS de 275, 45K A. Então esse surto 2, é como se fosse esse nível de proteção, que ele deixou passar. Então nós temos ali, passou 1.400 volts, e o UW do equipamento, ou seja, a suportabilidade de impulso do equipamento, 1.500 volts, o que vai acontecer? Esse equipamento está protegido. Por quê? A suportabilidade de impulso dele, de 1.500 volts, é maior que os 1.400 volts, que o DPS deixou passar. Vamos imaginar no sistema fotovoltaico? Imagina que veio o surto 1 lá, com 10KV, 10.000 volts. O DPS desviou o proterramento, e deixou passar 3.500, que é mais ou menos, o nível de proteção do DPS, de 45K A por 1.040. Ele deixou passar 3.500, e o UW do inversor, ou seja, a suportabilidade de impulso do inversor, 6KV. 3.500 é menor que 6KV, o inversor está protegido. Lá no outro exemplo da tensão de corte, eu falei, ah, poderia usar um DPS, por exemplo, de 3.85. Poderia, mas aqui teria um problema. Imagina ali. Veio o surto de 10.000 volts, o DPS de 3.85 desviou para a aterramenta, e deixou passar 2.100. 2.100 volts. 2.100 volts, seria o surto 2, é maior que os 1.500, que é a suportabilidade de impulso do meu equipamento. O que vai acontecer com esse equipamento? Vai queimar. Então, essa coordenação entre o nível de proteção do DPS e a suportabilidade de impulso do equipamento é que dá o sucesso da proteção. Então, isso é muito importante a gente analisar, e é por isso que o inversor tem proteção interna. Agora, eu vou complementar isso com zonas de proteção, isso é da norma também. O que a norma diz? Existe a zona zero, que é aquela fora da medificação, e ela divide essa zona zero em zonas 0A e 0B. 0A, não há blindagem nenhuma, aquela parte cinza. E 0B já é essa parte fora da edificação, porém branquinha. Ou seja, existe ali uma certa atenuação da minha própria edificação ou do SPDA. Onde é instalado o DPS classe 1? Na transição dessa zona 0B para a zona 1. Ou seja, eu entrei na minha edificação, DPS classe 1. Na transição da zona 1 para a zona 2, ou seja, nos quadros de distribuição, na string box, DPS classe 2. Na transição da zona 2 para a zona 3, ou seja, para dentro do equipamento, ou próximo do equipamento, DPS classe 3. Por isso que eu digo que o DPS instalado internamente a um inversor, ele pode ter capacidade de disposição a surto de classe 1 ou classe 2, que é aquele primeiro parâmetro. Porém, a aplicação dele, de acordo com as zonas de proteção, é de DPS classe 3. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Então, resumindo, normalmente, eu utilizo o DPS classe 1 no QGBT, ou seja, no quadro geral, o DPS classe 2 nos quadros de distribuição, e o DPS classe 3 próximo equipamento, protegendo tanto a parte elétrica quanto a parte de dados, CFTV, antenas, ou seja, todas as outras redes que podem trazer um surto para dentro da minha edificação. detalhe importante, os condutores que alimentam um DPS classe 1 no mínimo 16 milímetros, condutores que alimentam um DPS classe 2 no mínimo 6 milímetros. O ideal também é que esses condutores não ultrapassem 50 centímetros do ponto de aterramento dentro do quadro, não é do solo, não. mas isso é importante porque muitas vezes o pessoal faz um cabo muito longo para o aterramento, faz umas curvinhas para ficar bonitinho, isso não pode porque você atrasa a atuação do DPS. No caso do sistema fotovoltaico, eu tenho que proteger o inversor tanto do lado AC quanto do lado corrente contínua, e se eu tiver os módulos a mais de 10 metros, eu também deveria proteger os módulos, porque um surto que atinge os condutores no meio do caminho, esse DPS aqui do inversor pode não enxergar se for mais de 10 metros, pela própria impedância dos cabos, então correto proteger dos dois lados. Amanhã o Felipe, que é nosso engenheiro também de produto, vai falar um pouco sobre comercialmente essa decisão de não utilizar proteção. Eu estou dizendo aqui tecnicamente o que a norma diz que tem que ser utilizada essa proteção, e ele vai demonstrar financeiramente e comercialmente como é importante essa proteção e como abdicar disso pode causar problemas. O que é importante a gente entender? No Brasil, em função dessas incidências de descargas atmosféricas, muitas vezes por uma decisão comercial eu acabo abrindo mão de normas e isso é um risco, por quê? O DPS, ele é um elemento que se sacrifica no final de vida útil, pode ser lá na corrente nominal dele que ele vai exportar 15 aplicações, mas ele se sacrifica. Se ele está integrado dentro do equipamento e eu não usei proteções externas, esse equipamento vai ter que ser enviado para manutenção. então perde um pouco esse sentido. O sentido da proteção interna é justamente dar uma suportabilidade de impulso maior para esse equipamento. Bom, existem normas específicas para a fabricação de DPS para sistema fotovoltaico. Por quê? Ele tem que ter uma construção mais robusta para garantir que no final de vida útil dele ele se desconecte do sistema. então não pode jamais utilizar DPS de corrente alternada em corrente contínua e eu já vi isso acontecer. Ele pode não ser eficiente e no final de vida útil ele não se desconectar é um perigo. Então existe DPS próprio para isso, existe norma específica para isso, então é muito importante a gente seguir. Isso é um DPS por dentro, então ali ele tem uma desconexão que garante o que a gente chama de câmera blindada. ela evita exatamente ela proporciona a extinção do arco ela evita que esse arco fique ali no final de vida útil sem se desconectar e causando um risco até de incêndio. Nós temos uma linha muito completa de string box tanto linhas comuns um por um dois por dois mas nós temos uma linha vasta que pode ser montada de acordo com a necessidade do cliente. Então é só ligar na nossa central de engenharia passar responder um questionário de cinco minutos qual é o inversor quais são os módulos e a gente consegue identificar qual o ideal qual é a string box ideal string box ou combiner box aqui tem os meus contatos caso queiram queiram me mandar e-mail nós temos as redes sociais que vocês podem entrar em contato lá também e a nossa equipe de engenharia está lá à disposição depois eu convido vocês a dar um pulo lá no nosso stand para ver o ensaio de DPS e tirar mais dúvidas porque 25 minutos para falar de DPS é muito corrido então eu dei uma pincelada mas vocês estão lá à disposição eu estou lá à disposição para tirar as dúvidas obrigado